Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Casos de assaltos acontecem na via pública de Belém e trazem à tona o aumento da criminalidade na capital paraense. A Capitania dos Portos divulgou regras para as embarcações que devem participar do sírio fluvial. Usuários podem fazer ligações locais e de longa distância nacionais gratuitas em orelhões. Hoje, aberto oficialmente o Sírio de Nazaré 2017, ação conjunta de entidades públicas para dar segurança ao Sírio de Nazaré. E a exposição Sírio de Nazaré de Belém do Pará, Patrimônio Cultural da Humanidade, está em visitação. Hoje é quarta-feira, 4 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança. Muitos casos de assaltos acontecem na via pública de Belém e trazem à tona o aumento da criminalidade na capital paraense, seja em coletivos, carros particulares ou caminhando na rua. Nesta reportagem, você vai conhecer formas de se prevenir desses assaltos. Seu Najib anda na rua de forma muito simples, sem chamar a atenção. Tudo porque tem medo de assaltos. Nunca passou por essa violência, mas sempre se preveniu. Eu saio olhando para ver o movimento e depois eu sigo viagem. Não provoca o ladrão, né? Não provoca, né? É, tem gente que provoca. A sensação de insegurança é agravada pela distração. Pessoas com qualquer um dos sentidos prejudicados são presas fáceis para os oportunistas. Em todas as situações, o que nós temos como fator principal é a atenção no entorno. O cara tem que, infelizmente, a pessoa tem que estar ligada no que está se passando ao redor dele. Se ele está no ônibus com fone de ouvido, ou então até mesmo na rua com fone de ouvido, ele já perdeu um sentido dele que é muito importante. Alguém queria avisar, olha, cuidado, estão te seguindo. Olha, cuidado. Tem pessoas que geralmente dão uma dica para que não aconteça a coisa, o roubo. E com fone de ouvido a pessoa se perde, não tem esse sentido. Aí ele só conta com a visão e contato. E atrapalha. Ele perde o contato com o mundo exterior, porque ele está com a música dele aqui alta. Além disso, quando o cara está com fone de ouvido, já é um indicativo que ele tem um celular dentro do bolso. Mas enquanto nos carros as pessoas podem escolher seus trajetos, nos ônibus isso fica difícil. Mas a polícia alerta. Aciona o 190, perceber alguma coisa de diferente, aciona o 190, verifica uma viatura próxima, chama a viatura, faz sinal para a viatura para que ela pare. Mas principalmente, aciona o 190 para que a polícia militar vá ao local e faça a detenção. Como ele disse, é atenção. Você tem que estar atento. Verifica. Quando você perceber alguém, quando o cara vem com arma, tem um volume na cintura. É perceptível. Você tem como chegar e notar que a pessoa está armada. Percebeu? 190. Olha, tem um cara armado aqui no ônibus. Seu Antônio não ouviu esse conselho e reagiu. Isso quase lhe custou a vida. Foi agressão, eles vieram me agredindo, desci do ônibus e eles vieram me agredir, dois elementos. Aí como eu vi que eles eram fraquinhos, né, aí eu reagi, aí eles conseguiram me furar na perna das estocadas, mas não levaram nada também. E passei mesmo, eu aconselhei ninguém a reagir, né, porque eu nasci de novo, né, que era um dos, um estava escondido. Não, não tinha visto. Quando ele viu que o outro estava perdendo, aí se meteu, aí já veio com os toques. Eu escorreguei, caí, me defendi com a perna, né, aí foi o que me acertou. Mas como o rapaz do táxi vinha com a família, eles viram o carro e saíram correndo. Aí foi o que ele me pegou, me prestou socorro. E agora vamos falar de educação superior. Um levantamento divulgado este mês pelo INEP mostra uma redução nos números de matrículas nas universidades brasileiras. A crise econômica pode ter contribuído para essa estatística. De acordo com a pesquisa, pela primeira vez em 25 anos, os números de alunos na rede particular de ensino superior caíram no Brasil. Somente no ano passado, as instituições privadas, que respondem por mais de 75% das matrículas, tinham mais de 6 milhões de matriculados. Uma queda de 16,5 mil estudantes na comparação com o ano de 2015. Essa redução, de acordo com o INEP, pode ser atribuída à crise econômica, que provocou cortes de verbas para os créditos estudantis como fiéis. Em relação ao ingresso de alunos, o levantamento mostra a redução nas matrículas em instituições públicas e aumento nas instituições privadas. Só para se ter uma ideia, em 2016, mais de 3 milhões ingressaram em cursos superiores. Destes, apenas 17,7% nas instituições públicas, enquanto 80% foram para as instituições privadas. Também caiu, pelo segundo ano consecutivo, o total de novos alunos em cursos presenciais. Em 2016, ingressaram mais de 2 milhões de alunos, 4% a menos do que no ano de 2015. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, ouviu universidades, centros universitários ou faculdades, instituições federais e centros federais de tecnologia. E ainda falando de educação superior, a Universidade Federal do Pará adiou para hoje o início das inscrições do processo seletivo 2018. A mudança ocorreu devido problemas técnicos na publicação do edital no Diário Oficial da União. O prazo continua sendo até 30 de outubro no site do Centro de Processos Seletivos. Em 2017, a instituição ofertou um total de 7.350 vagas para 83 diferentes habilitações. De acordo com o edital, 5.903 dessas vagas são distribuídas no processo seletivo 2018 e outras 1.450 disponibilizadas pelo Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. E agora vamos falar de Sírio de Nazaré, falando em navegação nos rios da Amazônia. A Capitania dos Portos divulgou regras para as embarcações que devem participar do Sírio Fluvial no próximo dia 7 de outubro. Para garantir todas as orientações, a Capitania vai disponibilizar militares nas embarcações inscritas. As inscrições devem ficar abertas até o dia 5 de outubro. O navio que conduzirá a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vai ser bloqueado com uma espécie de cinturão que vai envolver todo o navio. Já as embarcações dos romeiros que queiram participar terão um posicionamento diferenciado este ano. Segundo a Capitania dos Portos, as embarcações maiores ficarão à direita do navio, enquanto as menores à esquerda. Já as pequenas embarcações dos ribeirinhos, que saem dos furos e garapés, devem ter uma atenção especial da Capitania. Elas receberam coletes para que acidentes sejam evitados. Entre as exigências para quem vai participar do Sírio Fluvial estão. É obrigatória a inscrição na Capitania dos Portos no período de 18 de setembro a 5 de outubro. Cópia do título de inscrição da embarcação, caderneta de inscrição e registro para condutores profissionais e carteira de habilitação de amador para condutores das embarcações de esporte e recreio. Certificado de segurança da navegação. Assinatura de um termo de responsabilidade pelo proprietário comandante da embarcação. Não serão aceitas inscrições das embarcações que cometeram infração durante a Romaria Fluvial de 2016. É obrigatório o uso de coletes salvavidas em embarcações pequenas do tipo rabeta, canoa e bote de casco de alumínio ou madeira. E é proibido o transporte de crianças menores de 12 anos em balsas e motos aquáticas. Estudantes já podem realizar sua inscrição para o vestibular 2018 na Universidade Federal do Pará. O prazo vai até 30 de outubro. A taxa de inscrição aumentou para R$ 50,00. As inscrições vão até o dia 30 de outubro e podem ser feitas no site do Centro de Processos Seletivos. A UFPA está ofertando o total de 7.350 vagas para 83 diferentes habilitações. De acordo com o edital, mais de 5.000 dessas vagas são distribuídas no processo seletivo 2018. E outras 1.450 são disponibilizadas pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. São isentos do pagamento da taxa todos os alunos cotistas e candidatos que estudaram todo o ensino médio em escola pública ou em escola privada, mas com bolsa integral. Para aqueles que não se enquadram no perfil de isentos, o pagamento deve ser efetuado até o dia 31 de outubro. O Ministério Público Federal e as Defensorias Públicas da União e do Estado do Pará entraram com uma ação na Justiça pedindo uma decisão urgente que garanta abrigo emergencial aos indígenas venezuelanos que estão em Belém fugindo da crise no país. Desde julho, mais de 50 indígenas chegaram a Belém sem recursos e sem ter onde ficar. Eles estão ocupando locais públicos da cidade, submetidos a uma situação precária e de risco. A ação propõe como alternativa o abrigo em ginásios de esportes ou convênio com entidades que tenham imóveis e possam recebê-los. A Agência Nacional de Energia autorizou um novo reajuste na conta de energia elétrica para este mês de outubro. O novo aumento deve pesar no bolso do consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária das contas de luz em outubro será vermelha a patamar 2. A tarifa é a mais cara do modelo e representa a cobrança da taxa extra de R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos. Em setembro, a bandeira tarifária das contas de luz foi a amarela, com taxa extra de R$ 2,00 para cada 100 kWh de energia consumidos. Segundo a ANEEL, a decisão foi tomada devido à baixa vazão das hidrelétricas porque as chuvas em setembro ficaram abaixo da média. Desde que a bandeira vermelha passou a ter dois patamares, 1 e 2, em janeiro de 2016, esta é a primeira vez que o nível mais alto é acionado. A tarifa extra mais alta se deve à necessidade de operar mais usinas térmicas, cujo custo de produção de energia é mais alto que a produzida nas hidrelétricas. Usuários já podem fazer ligações locais e de longa distância nacional de forma gratuita a partir de orelhões da empresa de telefonia Oi em 15 estados. A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações. A decisão da ANATEL começou a valer desde o último domingo e segue em vigor até 30 de março de 2018. A gratuidade nas ligações locais e de longa distância, utilizando telefones públicos, vale para os estados do Pará, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Em uma fiscalização realizada em agosto de 2017, a ANATEL verificou que nesses estados o nível de orelhões em condições de operação não atingiu os patamares estabelecidos pela agência. A disponibilidade dos orelhões deve ser de no mínimo 90% em todos os estados e de no mínimo 95% nas localidades atendidas somente por orelhões. De acordo com a ANATEL, a gratuidade se manterá até o dia 30 de março de 2018, quando deverá ser divulgado o resultado da próxima fiscalização sobre as condições de disponibilidade dos orelhões. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, aberto oficialmente o Círio de Nazaré 2017, ação conjunta de entidades públicas para dar segurança ao Círio de Nazaré. Exposição Círio de Nazaré de Belém do Pará, patrimônio cultural da humanidade, está em visitação. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o Círio de Nazaré. Abertura oficialmente a festividade do Círio de Nazaré 2017 e a abertura solene aconteceu na Basílica Santuário de Nazaré, com missa e o tradicional acendimento das luzes da Praça Santuário. Uma mensagem de esperança, o anúncio de que Maria de Nazaré seria a mãe do Salvador. A anunciação de Nossa Senhora foi a liturgia da missa de abertura do Círio 2017. Um anúncio é uma novidade que rompe a rotina da vida de uma pessoa, modifica o seu ritmo de vida. Quando Jesus nasceu, os anjos contaram para os pastores, anuncio-lhes uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu para vós um Salvador. Em humilha, Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano de Belém, refletiu sobre o anúncio de fé que Maria traz ao povo de Deus. Aquele anúncio foi mais forte do que todas as estrelas do céu. Aquele anúncio fez com que eles se dirigissem a Belém e ali encontraram uma cena de extrema simplicidade. Tão simples que só Deus poderia ter inventado. A Virgem Maria, com a criança no colo, José, o pai que tinha a responsabilidade de cuidar dos dois. O anúncio de uma novidade. A multidão de devotos se reúne aqui em frente à Basílica Santuário, para poder ouvir mais um anúncio que é muito especial e esperado. A declaração de que mais uma edição do Ciro está aberta. Toda anunciação é o irrompimento de uma novidade. Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo. Nossa Senhora, onde ela chega, ela anuncia a comunhão com Deus, a proximidade. Ela ajuda a anunciar o Evangelho. E por isso que nós a chamamos estrela da evangelização. Declarar aberto mais um sírio é anunciar o início de mais um período de graças, de emoções indescritíveis e de milagres. Um anúncio de alegria. É um momento muito especial. Na verdade, nós trabalhamos desde o início do ano aguardando a chegada deste momento. E hoje a abertura oficial, ela inicia a programação do sírio. Amanhã já temos vigília, quinta-feira manto e assim por diante. Seguem as 12 procissões no próximo fim de semana. A cerimônia de abertura do sírio 2017 também contou com um momento muito simbólico. O tradicional acendimento das luzes dos arcos de Nazaré, da fachada da Basílica e da Praça Santuário. Aqui na praça a gente colocou o arraial de luzes e estamos também fazendo uma iluminação ali no altar da Basílica, da Praça Santuário. Mas esse só no sábado que a gente vai inaugurar. O sírio 2017 é o de número 225. São mais de dois séculos da festa de fé, que a cada ano só cresce. É um momento extraordinário. É um momento que a cidade está em festa. A cidade acolhe o momento. Todos os recantos do nosso estado e também do país que vem pra cá fazer a grande festa da família. É uma festa de Nossa Senhora de Nazaré e eu, como devoto, fico mais feliz ainda. Encanto a todos pela participação da família, pela grandiosidade, a grandiosidade mesmo da manifestação de todo o povo do Pará. É um momento extraordinário. Para quem acompanha o sírio desde sempre, a boa nova da abertura da festa pode ser definida também com outras palavras. Fé, esperança, penitência e caridade. Isso leva para cada um dos nossos corações paraense e os brasileiros. E viva a Nossa Senhora de Nazaré! E viva a Nossa Senhora de Nazaré! Todos os anos é realizado um concurso de redação com estudantes de escolas públicas e privadas de Belém. A repórter Mayra Leal conversou com o vencedor do concurso deste ano, o estudante Marcos Eduardo. Marcos, neste ano, participaram do concurso cerca de 100 estudantes de escolas públicas e particulares de Belém. E eu estou aqui com o Marcos Eduardo, que é o vencedor do concurso de redação do Sírio 2017. O Marcos tem 16 anos e é estudante do segundo ano do ensino médio da Escola Ulisses Guimarães, que fica no bairro de Nazaré, aqui em Belém. Tu vens de uma escola estadual, né? Alguma vez esse prêmio já tinha saído para a tua escola ou foi a primeira vez? Não, eu descobri que a nossa escola não é premiada há 23 anos e me contaram. Eu fiquei extremamente honrado de quebrar essa tradição. Fiquei realmente muito desangeado. Marcos, e nesse ano, o tema da redação do Sírio foi justamente essa relação que nós paraenses temos com Nossa Senhora. O que te inspirou para escrever essa redação vencedora? Bom, eu me inspirei no belo da Nossa Senhora como um reflexo dela que reflete em tudo o que é belo, não nas relações humanas, mas também no nosso estado e partindo desse princípio. E o que significa para ti ser o vencedor desse concurso, que é um concurso que é disputado, tem todo ano e que é mais legal, né? Contempla essa festa tão bonita que é o nosso Sírio. Ah, eu fiquei muito feliz, muito feliz porque realmente eu tenho sorte de estar aqui com um aluno de escola pública. Realmente eu fico muito surpreso de ter ganhado o primeiro. Olha, e tu estás no ensino médio, então esse concurso já foi um treino para o vestibular? É, foi, é porque assim, ano passado eu tinha feito o Enem e eu fiz como não estava valendo, eu fiz por fazer e descobri que na redação eu tirei 840 de mil e realmente agora com isso eu espero que eu tire mil ano que vem, mas foi sim. Parabéns Marcos, a gente também espera que a redação do Enem seja um sucesso, parabéns por essa vitória. Lembrando que a redação do Sírio, esse concurso, ele ocorre todo ano. Todo ano um aluno é premiado, o primeiro lugar e também são premiados o segundo e o terceiro. Participam estudantes tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares daqui de Belém. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A Secretaria Estadual de Saúde do Pará montou um esquema para ajudar os romeiros durante o Sírio. A ação contará com vários pontos de apoio durante as processões neste ano. O esquema montado pela CESPA inicia nesta quarta-feira durante o transporte dos carros até a Companhia de Docas do Pará. A Secretaria disponibilizará em torno de oito postos de atendimento na trasladação e nove pontos durante o Sírio. Além da CESPA, a Cruz Vermelha também disponibilizará mais de mil voluntários para reforçar os atendimentos durante a trasladação e a procissão do Sírio. Outro órgão que também estará prestando atendimento de saúde será o Corpo de Bombeiros do Pará. Pelo menos 700 militares devem atuar na Quadra Nazarena, principalmente com a prevenção de incêndios e transporte de vítimas de desmaio ou ferimentos. Os serviços de saúde irão se intensificar até o Recírio, a última programação oficial da Quadra Nazarena, que está prevista para ocorrer no dia 23 de outubro. E agora você vai ver como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para a capital paraense, a previsão é de tempo parcialmente nublado durante toda esta quinta-feira. De acordo com a meteorologia, não estão descartadas chuvas no período da tarde ou noite. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 35. Em Macapá, no Amapá, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva para a região. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 34. E em Rio Branco, no estado do Acre, a previsão é de tempo encoberto e nublado com pancadas de chuva, o que deve provocar um tempo quente e abafado. A temperatura mínima deve ficar em 23 graus e a máxima pode chegar a 34. Após a cerimônia oficial de abertura do Sírio 2017, a diretoria da festa promoveu um jantar festivo em homenagem aos apoiadores e patrocinadores deste ano. São 225 edições de uma festa cada vez maior. A grandiosidade do Sírio de Nazaré é possível também pelo apoio de pessoas e empresas que contribuem para a festa. É um momento de gratidão da diretoria àqueles que nos ajudam a tornar o Sírio possível economicamente, financeiramente. Estão aqui os realizadores, que são o governo do estado e a prefeitura, os patrocinadores. Temos 14 empresas este ano que agregaram as suas marcas a este projeto. Os apoiadores master e também os 27 apoiadores do Sírio, apoiadores oficiais, como a gente chama. Então é um evento para distingui-los, para homenageá-los e, sobretudo, para agradecer a colaboração. Porque entre apoiadores e patrocinadores você tem mais ou menos um terço da receita do Sírio. Os patrocinadores e apoiadores do Sírio foram homenageados ontem, em jantar festivo. Eles receberam diplomas e medalhas de reconhecimento. O Sírio de Nazaré, todos os esforços que são feitos pela diretoria, eles têm um ponto de chegada. Criar as condições para o povo todo participar do Sírio de Nazaré. A dedicação, tanto empenho. Para falar de uma das coisas que nós vivemos, mas a noite de hoje nos faz ver com essas várias pontas de um grande governo de generosidade, participação e envolvimento. Entre os patrocinadores e apoiadores do Sírio, é possível encontrar desde multinacionais, como mineradoras, nacionais, como bancos, até empresas familiares. Nós, há 10 anos atrás, nós já patrocinávamos com uma outra unidade hoteleira nossa, que é no mesmo local hoje, que era o Cláudio de Praça, ali em Nazaré. Após 10 anos com essa bandeira, nós mudamos para o Gran Mercos e agora já é o primeiro ano. Nós estamos participando dessa grandiosa festa. São empresas de segmentos e portes diversos, que se unem por um bem comum, contribuir com a festa em uma forma de gratidão à Nossa Senhora. Tendo a graça que nós, não só eu, como as nossas empresas, como a minha família, alcançamos e temos todos os dias com a Nossa Senhora Nazaré, enquanto tivermos forças e saúde, nós vamos continuar patrocinando. Porque a mãozinha dela é que nos ajuda no dia a dia e nós sempre tivemos fé. Eu andei na corda, eu acompanhei na corda durante 16 ou 17 anos. E sempre fui muito feliz, devo muito à Nossa Senhora Nazaré. A festa, não no seu lado religioso, não no seu lado de manifestação de fé, mas nos eventos paralelos. E naquilo também que fica ao final como receita para a paróquia de Nazaré, para a manutenção das obras sociais, com certeza seria bastante menos, digamos, do que aquilo que a gente tem conseguido fazer. E na manhã desta quarta-feira, grupos, movimentos, serviços e pastorais de dezenas de paróquias da Arquidiocese de Belém, iniciaram 48 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento, na Capela Bom Pastor, do Centro Social de Nazaré, em Belém, ao lado da Basílica de Nazaré. A programação, realizada pela primeira vez em 2001, pela Diretoria da Festa de Nazaré, é um dos momentos de preparação espiritual para o sírio de 2017. No primeiro ano de realização, a vigília teve 24 horas de duração e, a partir do ano seguinte, 48 horas, com o término antes da saída do traslado para Nanindewa. A partir desta sexta-feira, começam as romarias oficiais do sírio de Nossa Senhora de Nazaré e diversas instituições de segurança se mobilizam em uma ação conjunta. A Guarda Municipal é uma delas. O trabalho da Guarda Municipal já começou bem antes do sírio. Nas peregrinações da imagem, nas instituições públicas e privadas, a Guarda estava junto, prestando um importante serviço. O trabalho começou para a Guarda Municipal no dia 11 de agosto, com quatro batedores do motopatrulhamento do Rondac e do SOS Mulher, que atendem exclusivamente a imagem peregrina que visita todas as instituições, tanto na nossa capital como nos distritos. A Guarda Municipal de Belém vai atuar nas 12 procissões oficiais do sírio, em parceria com outros órgãos de segurança. Foi feito um planejamento para atender as 12 principais romarias, desde a romaria rodoviária até o recírio. Serão empregados, nesse período, 1.229 servidores, que atuarão, além das procissões, nos principais logradouros, Praça da República, Cã e no percurso todo do sírio. Então, todos esses pontos teremos Guardas Municipais empregados, somando com as outras forças de segurança. O outro grande detalhe também para este sírio, é que nós teremos 11 fechamentos de vias, que serão feitos pela Guarda Municipal, em apoio às agências de trânsito, Detran e CEMOB. As principais funções da Guarda, nesse período da Festa Mariana, é garantir a segurança das pessoas e a preservação do patrimônio público. A importância da Guarda Municipal para esse período do sírio é somar com as forças de segurança, para que todos os romeiros, todos os turistas, todos os fiéis que vierem para o sírio, se sintam seguros na nossa cidade. Por isso, estamos disponibilizando todo esse efetivo da Guarda Municipal. Além da preservação do patrimônio público. Nós temos várias praças aqui, Praça Santuário, Praça da República, a área do Veiro Peso. Todos esses locais nós teremos guardas com efetivo distribuído ao longo do percurso para atender toda essa população. Com a intenção de valorizar a história da maior manifestação religiosa paraense, acontece no Banco da Amazônia a exposição Sírio de Nazaré de Belém do Pará, Patrimônio Cultural da Humanidade, com 17 réplicas e 3 mantos originais produzidos para a imagem peregrina. A mostra com curadoria de Darcilene Costa resgata a história e a memória do sírio a partir dos mantos. A exposição traça um panorama histórico e emotivo aos visitantes, a partir da contemplação da cultura do feito à mão na tarefa de confeccionar os mantos usados pela imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A mostra conta ainda com objetos e mantos cedidos pelo Colégio Gentil Bittencourt, além de imagens fotográficas. Integram a mostra ainda objetos utilizados na confecção dos mantos, revelando os bastidores do ato de decorar os mantos com os fios e a pedraria. Na exposição, o público também pode conferir quatro imagens fotográficas do sírio em preto e branco, feitas a partir do olhar sensível e do talento fotográfico de Hermes Júnior, obra artística eleita a revelação do sírio 2017. A exposição está disponível no Espaço Cultural Banco da Amazônia até o dia 27 de outubro, de nove da manhã às três da tarde. Música E lembramos a você que a equipe de coleta da Fundação Nazaré de Comunicação estará guardando a sua doação em todas as romarias ou, se preferir, venha até o prédio da Fundação Nazaré de Comunicação. Temos um local especial com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré para você pedir bênçãos e ajudar os meios de comunicação e se cadastrar como membro da Família Nazaré. O número da Família Nazaré é o 4006-9211. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, entre pelo nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.